Oitava camada da personalidade. Quem somos nós diante da morte? De frente para o fim, continuamos a fazer as mesmas coisas e nos sentimos em paz com a vida? Ou sentimos que precisamos mudar e recomeçar? Se as coisas que nós fazemos não têm um valor diante da morte, precisamos encontrar uma solução. Sobre isso vale um aviso. Largar tudo e mudar é a atitude de quarta camada. Quem entende o seu dever busca mudanças de forma responsável e segura. Aqui, a pessoa se preocupa com a noção de verdade e com a reflexão sobre o bem e o mal. O sofrimento próprio dessa camada é o sofrimento consigo mesmo, o peso de julgar a vida inteira culpando unicamente a si mesmo. E o principal objetivo nessa camada é encontrar o sentido da vida diante da morte. E aí Amém.